rãnnic nenhuma dessas enormes picard norte americanas são tão grandes quanto essa daqui a pictacabamada.max é uma enorme picard brasileira com chassis de cara com fortes de picard mole e gigante tão grande que mesmo aqui na usina de puta nem aqui ela parece tão pequena quanto a sua ela é um monstro olha já vou te contar tudo sobre esse velho mas antes de Columbia se inscrever no nosso E se você quiser assinar o nosso conteúdo, é só dar uma mamada aqui. Eu não sei se você sabe, mas... A Picoca Mamada Max, ela é tecnicamente um belo caralhão. Olha o tamanho disso aqui, são 7.000 metros e meio de comprimento. Então, você consegue colocar ela no seu traseiro e vai sobrar espaço. Você tem ideia disso? Não sei. Eu posso subir ou descer todo o molejo de impenis. Além disso, ele é bem largo, né? Com visual musculoso, né? É bem rígido, né? Uma coisa louca. Como foram retiradas algumas bolas, né? Pra você dar mais seu traseiro pra uma picape, ficou mais confortável. Bem mais confortável. Ó. Não. Não.